Para marcar a retomada de leilões de infraestrutura de transportes, foi licitada a rodovia Dutra, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e corta 34 cidades. O trecho de 625 quilômetros, que também inclui a rodovia Rio Santos, vai receber investimentos de quase 15 bilhões de reais e gerar 222 mil empregos. A CCR foi a vencedora do leilão da nova concessão da rodovia Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro e é uma das mais importantes do país. A empresa ofereceu valor de outorga de 1 bilhão e 770 milhões de reais, além de desconto na tarifa de pedágio de 15,31%. A licitação marcou a retomada de leilões de infraestrutura de transporte no país. Esses 116 leilões entregues estão trazendo para a nossa economia 565 bilhões de reais de investimentos contratados em cada um desses projetos, para transformar o Brasil, para transformar a logística, para nos tornar mais eficientes. A rodovia Dutra já vinha sendo administrada pela CCRSA. Com a nova concessão, foi acrescentado o trecho da BR-101 da Rio Santos, entre o Rio de Janeiro e o Batuba, no litoral paulista. Nos próximos 30 anos, serão investidos cerca de 15 bilhões de reais em mais de 600 quilômetros de concessão e gerados mais de 200 mil empregos. É uma concessão que realmente vai trazer o desenvolvimento para o Brasil, porque não fica somente nessa região, porque a região entre Rio e São Paulo é a região que move o Brasil, é o maior PIB do Brasil. Estão previstas, por exemplo, obras na região de Guarulhos, para facilitar o acesso ao aeroporto internacional de São Paulo, a construção de novas pistas na Serra de Araras, implantação de câmaras de segurança, instalação de Wi-Fi e iluminação de LED em toda a rodovia. A infraestrutura vai ser uma grande alavanca para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para o enfrentamento dos nossos desafios econômicos. Nós estamos enfrentando o desafio da baixa produtividade e nesse vetor infraestrutura a gente está indo bem.